Oi, tudo bem? Eu sou a Fábio Costa e hoje é dia de eu usar aqui, fazer uma maquiagem com produtos da LP Beauty. Bora pro vídeo! Pessoal, tudo bom com vocês? Como eu já disse pra vocês, hoje eu estou aqui pra trazer um tutorial de maquiagem focando nos produtos da marca LP Beauty. Só que antes da gente começar aí com o nosso tutorial de maquiagem, eu quero te convidar pra gente se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e também já deixar teu like e teu comentário lá no início do vídeo, tá bom? Então agora eu vou deixar vocês aí com o tutorial de maquiagem. E hoje é dia da tendência light aí com os produtos da LP Beauty. Essa tendência aí, como vocês já sabem, ela tá super em alta e ela aí tá trazendo os tons de marrom aí para a maquiagem novamente. Então eu já começo ali com a base aplicada e já vim aplicando o corretivo da LP Beauty, que é o Full Cover. Aplico ele e vou espalhar com o auxílio de um pincel. E agora eu já venho aí com a aplicação do contorno, vou usar a paleta 3 em 1. Essa paleta é na cor Dark, tá? Então eu vou vim com bastante cuidado, porque esses tons da paleta estão um pouco acima aí da minha pele. Então, tomo todo cuidado do mundo, aplico pouquinha quantidade e vou esfumando bem esse tom de contorno no meu rosto. Ali no nariz vocês notem que eu nem peguei produto mais na paleta, né? Feita essa aplicação, vou vim já com o pincel Duo Fiber e vou aplicar o blush cremoso da mesma paleta. Aplico ele na bochecha e vou espalhando. E agora com esse tom mais clarinho da paleta de aniversário, a paleta de face, tá gente? Eu aplico como se fosse o iluminador. Voltando agora já com a pele selada e agora eu vou com as sobrancelhas e vou fazer a aplicação do tom da paleta de contornos. A paleta 3 em 1, vou usar o tom de contorno pra fazer ali o preenchimento das minhas sobrancelhas, tá? Notem como o tom fica um pouquinho mais quente, mas depois eu dou uma consertada vindo ali com um produtinho pra sobrancelhas mais do tom da minha pele. E agora eu volto na paleta de aniversário, a paleta de face, e venho com o tom de blush mais roxinho e aplico ali na bochecha pra fazer o acabamento do blush. Agora vamos para os olhos, vou aplicar o corretivo na pálpebra pra fazer a caminha ali da minha sombra. E venho com a paleta de aniversário com o tom marrom quente que tem na paleta e vou aplicar ele por todo o meu côncavo e também o finalzinho ali da minha pálpebra, tá? No cantinho externo do olho, vou aplicando e esfumando e vou deixar esse olho um pouquinho mais puxadinho hoje, tá bom? Ó, como esfuma fácil essa sombra, essa sombra é muito boa de trabalhar, viu, gente? Faço essa aplicação e agora eu vou vir de novo com a paleta de face e vou pegar o tom do meio, que é esse tom mais coral, e vou aplicar ele nos meus olhos como se fosse a minha sombra cintilante. Notem que só com uma camadinha de sombra que eu peguei já cobriu toda a pálpebra móvel e funcionou muito bem. Agora eu venho com o tom preto da paleta, pincelzinho chanfrado, e vou ali fazer esse acabamento rente-raiz dos cílios. Vou aplicando essa sombra preta, bem rente-raiz dos cílios, pra dar o acabamento ali necessário, pra depois eu poder vir com o meu cílio postiço e ficar tudo bem bonitinho o acabamento, né? Esse puxadinho aí do delineado, tu pode fazer ele um pouco maior, se tu quiser um pouco mais de drama na maquiagem, tá? E notem como essa sombra preta, ela não cai nada, é assim, maravilhosa. Aí agora eu apliquei o lápis preto na linha d'água e volto ali com a sombra preta pra ir selando ela com a minha sombra, né? Selo o lápis preto com a minha sombra preta. E agora pra dar acabamento eu venho com a sombra marrom novamente esfumando essa raiz dos cílios interiores. Ó, bem esfumadinho pra gente, pra dar esse acabamento e deixar o olho bem acabado. Volto aí com o som clarinho da paleta de pele e aplico ele no meu cantinho externo. Agora eu vou fazer uma brincadeirinha aí com vocês. Vou usar o som marrom da paleta pra fazer o contorno dos meus lábios. Então eu pego um pincel de boca normal, vou pegando sombra e contornando os lábios. Não passei nenhum produto antes, tá gente? Essa sombra pigmenta muito fácil ir na pele da boca, então eu não precisei passar nada assim pra fixar essa sombra dos meus lábios. Vou fazendo todo o contorno do lábio. Ó. E agora com o corretivo novamente eu venho e aplico ele no centro dos lábios e espalho com um pincel. E pra dar acabamento eu vou vir com o gloss, tá? Esse aí também faz parte da coleção de um ano de aniversário da marca. Não sei dizer pra vocês agora no momento se esses produtos ainda estão disponíveis nos sites, tá? Mas assim que eu souber a informação eu deixei pra vocês. E assim ficou a nossa maquiagem de hoje, pessoal. Gostaram? Esses olhos mais marronzados, boca também. Eu amei a maquiagem. Me contem, eu quero subir muita opinião de vocês, tá? Voltando então agora aqui no final do vídeo, pessoal, pra dizer aí as minhas considerações finais sobre os produtinhos, então, da marca de LP Beauty, da maquiadora Letícia de Paula, né? Então vamos começar pelo corretivo, que é o produto de pele, que por enquanto é o que tem na marca, né? Mas essa semana aí tá pra vir lançamento novo. Como eu tô gravando aqui no domingo, eu ainda não sei dizer pra vocês qual foi esse lançamento, mas eu vou deixar aí passando na tela, tá? Eu acho que até terça-feira sai o lançamento. Então vamos lá, começar pelo corretivo da marca LP Beauty. Ele se chama Full Cover, corretivo líquido de alta cobertura e ultra resistente. Ele é um corretivo que, na minha opinião, eu não consigo achar ele de alta cobertura, tá? Eu tenho corretivos que, mesmo usando apenas o corretivo, as minhas sardinhas aqui tampam todas. E aqui vocês conseguem ver, ó, fica bem visível as minhas sardas, ó. Então eu não considero ele um corretivo de alta cobertura resistente, sim, ele é bem resistente, tá? Mas alta cobertura não, tá? Pra, talvez, ele chegar em uma cobertura um pouco maior, você teria que fazer mais de uma camada. Daí eu já não acho ele tão confortável, assim, aplicar ele em mais de uma camada, porque ele é um corretivo... Ele se diz corretivo líquido, mas ele é super cremoso. Ele é um corretivo bem denso, ó. Então, quando a gente aplica mais de uma camada, ele pode acabar marcando bastante linhas, tá? Com uma camadinha, eu não sinto que ele marca, mas com mais camadas ele vai acabar marcando. Então, é um corretivo aí de cobertura média, vamos dizer assim. E cuidar pra não aplicar mais de uma camada, tá? E a marca tá aí pra lançar base, tá? Não sei ainda qual é o estilo de base, mas eu acredito que vai ser base aí nessa questão de alta cobertura. Porque é o estilo de maquiagem da Letícia de Paula, tá? É uma maquiagem mais pesada mesmo, com produtos bem pigmentados. Então, acho que a base dela vai vir nesse estilo mais de alta cobertura. Vamos ver aí como é que o público vai reagir, né, a esse tipo de base. Hoje em dia o pessoal tá nessa pegada mais de base, mais fluida, de baixa cobertura, né? Vamos ver como é que vai rolar aí. Eu acho muito, muito... Essas modinhas, às vezes, eu acho bem prejudicial, né, gente? Porque é uma base de alta cobertura, tu pode trabalhar com ela de várias formas. Ela tendo uma boa estrutura e uma boa composição ali, vamos dizer assim. Tu consegue transformar ela numa base mais fluida, numa base mais resistente. Gente, só depende do jeito que tu vai aplicar ela no rosto e das misturinhas que tu vai fazer, né? Então, vamos lá. Aí, agora a gente vai para a paleta de rosto, né? Essa daqui foi, eu acho, o primeiro item que eu comprei da marca. Essa paleta aqui é uma paleta... É a paleta 3 em 1, contorno, blush e iluminador. E eu comprei a cor Dark. Confesso com vocês que eu me arrependi um pouco de ter comprado o tom mais escuro. Porque essa paleta é muito pigmentada, gente. Muito. Vocês viram que eu apliquei o contorno de forma muito, assim, ó. Eu pegava bem pouquinho, batia bastante, tirava super do excesso e vinha com ele na pele. Mesmo assim, eu senti que deu uma manchadinha um pouquinho. Porque ele é muito pigmentado mesmo, assim. O pigmento dessa paleta aqui é, assim, ó, demais. Tanto que eu nem usei o iluminador, porque eu acho ele escuro pra mim, ó. Ele é muito, muito bronzer mesmo. O blush, ele é cremoso, mas ele tem uma textura bem mais densa, ó. O dedo custa um pouco a correr, mas ele é muito pigmentado também. E esse blush que eu gosto dessa cor, eu achei lindíssimo. E aí, o contorno, ele é em pó, tá, gente? Mas ele pigmenta, assim, como se fosse um contorno cremoso, ó. Ele é super, super, super pigmentado. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado pra usar essa paleta. Eu ainda não adquiria a paleta, vamos supor, a 2 ali, que é o tom do meio. Que é uma paleta, se não me engano, ela custa uns 150 reais. É um pouquinho mais cara mesmo, assim. Os produtos da LP Build, eles têm... Eles têm essa dinâmica de mercado aí, né? Essa... Eles são mais caros que alguns produtos de blogueiros, vamos supor aí. E produtos, tipo, da Luciane Ferraz, que é uma marca independente também, né? A LF Pro. Então, são produtos... Ela é um pouco mais cara que a LF Pro, os produtos da LP Beauty. Pra gente ter, assim, uma ideia de marcas ali que são meio parecidas, né? Marcas de maquiadoras e marcas independentes, que não tem outra marca por trás. Tipo, a Eudora, como os produtos da Nina Secret, por exemplo. Então, são produtos com precinho mais elevado. Então, a paleta é de 150 reais. Vem bastante produto. A paleta tem 15 gramas, tá? Então, tem bastante produto aqui dentro. E é uma paleta que eu diria, assim, que é uma paleta bem... Dá pra usar super profissionalmente, tá, gente? A paleta tá bem versátil, assim. Ainda mais que as cores são super pigmentadas. Então, tu consegue usar super profissional. Porque tu consegue tirar um pouquinho daqui pra aplicar, assim, de outras formas, né? Não precisa vir com o pincel exatamente e tirar da paleta. Mas é uma paleta muito boa. É uma paleta que eu gosto bastante. Mas tem essa questão de ser uma paleta muito pigmentada. Então, assim, ó. Eu vejo essa paleta aqui uma pessoa com pele super intensa conseguindo usar ela. Conseguir usar todos os tons de forma muito tranquila, tá? Então, a paleta é uma pessoa e tem a pele bem mais escura que a minha. A minha consegue usar muito, muito fácil essa paleta aqui, tá? Aí, a gente vai pra coleção de aniversário, que eu comprei alguns itens. Se eu não me engano, eu comprei esses itens que estavam todos com 50% ou 40% de desconto. Porque são produtos bem caros mesmo, tá? Então, eu não vou lembrar aqui de cabeça os valores pra vocês. Mas, aí vamos pra paleta de face, né? Dessa coleção de aniversário. Que é uma paleta toda de blush e cintilantes. Mas, pra mim, é uma paleta muito, muito multifuncional, tá, gente? Então, eu usei esse mais roxinho como blush. Usei em cima do blush cremoso que eu tinha passado antes. Aí, eu usei esse tom mais rosê aqui, rosinha. Que ele tem um fundo super douradinho. Ó, na minha pele, o brilho dourado aparece mais que o rosa. Então, eu usei ele como iluminador. E esse aqui, mais coral, eu usei no olho como sombra. Pessoalmente, ele tá muito lindo, gente. Ele tá, assim, um brilho super bonito no olho. E, tipo assim, ó, pigmentou de primeira. Não precisei fazer muita coisa. Ele já pigmentou aqui no olho. Ficou muito, muito bonito mesmo. Então, é uma paleta muito versátil. Você consegue usar ela, assim, pra várias coisas. Não só como blush, tá? Então, eu usei aqui como blush, como sombra e como iluminador. E é uma paleta super bonita. Eu gostei muito dessas cores. Também é uma paleta muito, muito pigmentada. E que é super versátil. Você consegue usar todos os tons como sombra. Consegue usar todos os tons como blush. E consegue usar, pelo menos, dois desses tons aqui, tranquilamente, como iluminador, tá? E também, se quiser colocar nos lábios como um batom. E aí, vim com gloss por cima, tu também consegue. É muito, muito versátil mesmo essa paleta. E aí, eu vim com a paleta de sombras. Também da coleção de aniversário. Ela é nessa gama de cores aqui, ó. Tons mais quentes nessa fileira. E tons frios nessa outra fileira. Eu usei da paleta só o marrom aqui. Marrom mate, tá? Fiz o meu, a minha basezinha marrom. E aí, vim com o tom coral da paleta de blushes. Pra fechar ali o nosso esfumado. Aí, eu usei o preto, né? Com o delineador. Esse preto é muito preto. Muito, muito preto. Agora, como eu tô com cílios, vocês não vão conseguir ver tanto. Mas eu apliquei lápis na linha d'água e esfumei com o pretinho também dela. É um pretinho que não esfarela. Eu usei preto na linha d'água. Preto pra fazer a basezinha aqui dos cílios. E também não sujou, não caiu sombra no meu olho, tá? Na pele, assim, não manchou nada. É uma paleta muito boa também. Muito boa. E aí, nos lábios, o que que eu fiz nos lábios? Pra gente usar, assim, a paleta da forma mais diversa possível. Eu usei esse marrom. Que eu queria deixar tudo, assim, com... Tudo muito harmônico. Tipo, o olho com o mesmo tomzinho da boca. Então, eu joguei o marrom mate como contorno dos lábios. No centro da boca, pra dar esse clarinho, eu coloquei o corretivo. E aí, por cima, pra arrematar tudo, eu coloquei o gloss também da coleção de aniversário. Esse aqui é o Arne Nude da coleção de aniversário da LP Beauty, tá? Se eu não me engano, essa coleção foi de um ano da marca, tá, gente? Coleção de um ano. E eu esqueci de falar pra vocês que eu também usei, pra fazer as sobrancelhas, ó. Chegar mais perto pra vocês verem. Tá um tomzinho um pouquinho mais quente, tá, gente? Eu prefiro um tomzinho mais... Mais frio pra minha sobrancelha. Mas eu usei esse marrom aqui do contorno, ó. Eu usei pra fazer a sobrancelha. E aí, eu arrematei com esse gelzinho aqui da Benefit. Que ele tem a cor um pouquinho mais escura e mais fria, que é o 4.5. Pra não deixar tão quente, assim, a sobrancelha. Mas eu usei, foi esse marrom aqui de contorno pra preencher, ó. Então, assim, ó. Os produtos são muito bons. Fato, tá? O único produto que eu não gosto tanto, assim, é o corretivo. Ah, e eu também já tenho o batom mate da coleção. Líquido mate, tá, gente? Coleção de aniversário. Os lançamentos eu ainda não adquiri. Então, assim. O único produto que eu vou dizer pra vocês, assim, que se eu fosse escolher novamente, talvez eu não compraria. Se eu fosse... Se eu já tivesse a chance de testar esses produtos, eu não compraria o corretivo. Porque eu acho que ele é dos produtos... Ele fica muito bonito, ó. Pra vídeo e tudo, ele fica lindo. Eu tô vendo a pele. Daí, olhando, eu tô vendo a pele super perfeita, assim. Mas, pessoalmente, eu sinto que falta um pouquinho ali. Ele ter realmente essa cobertura mais alta. Eu sinto falta disso. E ter, talvez, uma textura mais fina, mais fluida. Isso aí, eu acho que ele acabou... Eu senti muito ele, assim, uma formulação meio antiga de corretivos. Que a gente já encontrava aqui no Brasil. Corretivos pesados, que não cobriam tudo aquilo que prometiam, tá? Eu sinto isso nele. Diferente, eu vou só trazer uma comparação pra vocês. Pra vocês terem ideia. Ó, esse corretivo da Bruna, ele tem a textura parecida. O meu, eu não vou nem mostrar pra vocês, porque eu já enchi de diluidor aqui dentro. Então, ele tá com a textura bem mais fluida. Mas, eles têm a textura meio parecida. Só que o da Bruna cobre dez vezes mais, tá? Então, eu penso assim, ó. Se o corretivo, ele vem com essa textura pesada, mas entregando cobertura, ok. Tu consegue, ali, regular essa questão da textura com diluidor, com olhinho, né? Tu vai fazendo umas misturinhas, tu consegue regular. Mas, quando o corretivo vem com a textura muito pesada e não cobre, não tem muito o que fazer, né, gente? Aí, tu não consegue muito trabalhar com esse produto, assim. Então, o corretivo de todos os itens que eu tenho hoje, talvez seja um item que eu não compraria novamente. Os outros, sim, eu adquiriria novamente. A paleta de face, ali, três em um, eu mudaria o tom, com certeza. Compraria um tom, mas o tom do meio. Por causa do contorno, tá, gente? Só por causa disso. Mas, e por causa do iluminador também. Porque eu gosto muito desse tom de blush, mais a Meche. Mas aquele iluminador muito bronzer, pra mim, não funciona. E também o contorno, eu tenho que... Eu tenho que estar muito prestando muita atenção na hora de aplicar ele, pra não dar ruim, tá bom? Então, esses aí são os meus... Minha avaliação aqui dos produtos da LP Beauty, que eu tenho aqui, né, que eu testei. Como eu já disse pra vocês, tá, pra lançar muito mais produto aí. Ela vai lançar base, vai lançar coleção de pincéis. Assim, ó, vai vir bastante coisa. Máscara de cílios, acho que a marca tá aí se consolidando no mercado, né? E até a marca ter todos os ali, praticamente todos os produtos, pra tu fazer uma maquiagem completa, eles vão lançar muita coisa, tá, gente? Então, acho que pro meio, pro final desse ano e mais pro ano que vem, vai ter muito lançamento da LP Beauty aí. Espero que os produtos mantenham a qualidade, né? Espero que a base venha, assim, com uma qualidade bem boa mesmo. Cumpra o que promete. Mas, enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e também passar por aqui, né? Toda semana a gente tem vídeo aí, terças e sextas-feiras, às 9h15 da manhã. Então, beijos e até a próxima!